Música Cada dia mais perto Cada dia mais perto Cada dia mais perto Também sou teu povo Senhor Estou nessa estrada Cada dia mais perto A terra esperada Rei, rei, rei! Jesus é nosso rei! Rei, rei, rei! Jesus é nosso rei! Rei, rei, rei! Jesus é nosso rei! E viva a coroa do bom Jesus! Viva! É a coroa do bom Jesus passando em frente a sua casa e derramando bênçãos e graças sobre a sua família sobre os nossos corações Estende as mãos para a coroa agora e diga comigo Senhor Senhor